Em patrulhamento pelo bairro Altos da Boa Vista, a guarnição da polícia militar se deparou com estes dois rapazes em atitude suspeita. A polícia pegou em flagrante um passando a droga para o outro. Foi realizada a abordagem e com eles foram localizadas algumas porções de substância análoga a entorpecentes e também uma quantia grande em dinheiro. Os dois já possuem passagens pela polícia, um está usando a tornozeleira eletrônica. Qual que é a motivação que você está usando a tornozeleira? Estelionato? É. Estelionato. E esse dinheiro que foi encontrado com vocês? É meu. E a droga? De acordo com a polícia, vocês traficam ali no local, vocês passam pouca coisa, pega uma petequinha aqui e entrega, pega outra petequinha ali e entrega, para não ser pego em flagrante com muita droga. Aí, isso é você que está falando. Não, a polícia que está falando. Não acharam nada com nós. Não acharam nada, moço. E de onde que é esses três mil reais aí? Meu é dois mil reais só. E o dele é mil? É. Os suspeitos alegam que o dinheiro é proveniente do trabalho, que eles têm carteira assinada. E negaram ser traficantes ali nesta região, mas agora eles vão ter que conversar com o delegado de polícia. Com imagens de Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Coronel, Osana Menezes, para o SBT Comunidade. Com imagens de Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Coronel.